A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2ª Reis, capítulo de número 2 e versículo de número 12 que diz assim O que vendo Alizeu clamou, meu pai, meu pai, Carlos de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu e tomando as suas vestes rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se, pois, após-se a borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro e Alizeu passou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que depois que Elias é arrebatada aos céus, depois que o Senhor leva Elias, o Espírito que estava sobre a vida de Elias veio em porção dobrada para a vida de Alizeu. Aqui nós percebemos uma coisa, a vida de Alizeu não foi mais a mesma, houve uma grande mudança na vida dele, Deus me trouxe aqui para te dizer que está descendo algo dos céus sobre a tua vida, é dos céus, não é dos homens não. Deus me trouxe aqui para falar que homens serão usados para te entregar bênção, que homens serão usados para te entregar vitória, porque quando Deus quer, Ele usa também. Mas nessa palavra Ele está dizendo para você que algo vai descer dos céus, que é Ele mesmo que vai descer sobre a tua vida, que é Ele mesmo que vai descer sobre você. E esse algo que Deus vai descer sobre você fará você ser uma pessoa diferente, fará as coisas mudarem ao teu redor de uma forma extraordinária. em Alizeu não era mais o mesmo, após ver Elias sendo arrebatado, após ver os carros, os cavaleiros, aleluia de fogo, Ele não foi mais o mesmo, o Senhor está dizendo para você, eu abrirei os teus olhos espirituais a partir de hoje, você crê? A partir de hoje Deus está abrindo os teus olhos espirituais, e você não será mais o mesmo, e você não será mais a mesma, porque grande será a mudança que o Senhor trará para a tua vida. Quem olhava para Alizeu percebia, Alizeu não era mais o mesmo após aquele acontecimento, Alizeu não era mais o mesmo após ver Elias sendo arrebatado e levado aos céus, essa foi a palavra de Elias. Quando Alizeu pediu me dar a poção dobrada do teu espírito, Elias sabia que aquilo ali não era Ele que faria ser, seria Deus. Se Deus quisesse, Deus daria, porque o espírito que estava sobre a vida de Elias não possuía Ele, mas sim a Deus. Então Deus se agradou do pedido de Alizeu, e deu para Alizeu porção dobrada do espírito que habitava em Elias. Então foi um homem muito usado por Deus, foi um homem que tinha porção dobrada do espírito do Senhor. Então Deus está dizendo para pessoas aqui, as portas que vão se abrir, é porque eu estou descendo sobre você hoje, você cria através dessa palavra uma porção dobrada. Quem olhar para você vai entender, não, ela é diferente, não, ele é diferente. Eu vou abrir essa porta para ele, eu vou abrir essa porta para ela, porque eu sinto que Deus está na vida dele, está na vida dela, portas se abrirão para você. Pessoas vão querer a tua amizade, pessoas vão querer estar perto de você, mas não é por você, é pela presença que você carrega. É porque você agora vai transpirar Deus, aleluia. Quem olhar para você de longe vai entender que Deus anda contigo. grande será o teu crescimento. Ei, os reis estão esperando por você, os gentios estão esperando por você, nações e povos estão esperando por você. O que Deus vai derramar para você, aleluia, não é somente teu. O que Deus vai derramar na tua vida é para que você possa abençoar a vida de muitas pessoas, como Eliseu foi canal de bênção. Na vida de muitos reis, na vida de muitos povos, na vida daquele povo, o Senhor está dizendo para você, você será canal de bênção. Em muitos lugares que eu te colocar, o que eu vou te entregar, não é somente para você, não é para você se gloriar, não. O Espírito que virá sobre você, o Espírito Santo e porção dobrada, vai ser para que pessoas sejam libertas, para que aleluia e pessoas venham receber cura, restauração através da tua vida. Eu estou falando de algo que vai descer, que vai abrir tanta porta que tu não imagina. Porque vai descer do céu, irmãos. Quando vem do céu é assim. Arabai, charabasto. Porque não é todo mundo que recebe as coisas do céu, não. É verdade, não é todo mundo. Existem as pessoas selecionadas por Deus, e você é um deles, e você é uma delas, aleluia. Você é selecionado por Deus, e você sabe da obra que Deus tem contigo, você até tenta fugir porque você acha que é muito grande. Porque você acha que realmente é impossível de acontecer. Mas Deus está dizendo para você, não esqueça que eu sou o dono da impossibilidade, aquilo que é impossível aos homens é possível para mim, diz o Senhor. A partir de agora, teus olhos contemplarão, pode guardar essa palavra. O que Deus vai fazer, muitas portas se abrirão à tua vida, porque a poção dobrada está descendo sobre você. Tua vida vai mudar por completo. Você vai lembrar dessa palavra completamente. A partir de hoje, a tua vida mudará. Que Deus te abençoe.